Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Você já se sentiu sem sentido, tão confuso e obscuro por dentro. Mas tudo bem, sei diferente, porque eu sou também, sou também, sou também, sou também. Ouviu os sussurros aqui ao redor, como um perfume o seu olhar está no ar. Ninguém compreende sua beleza, porque está tentando ser como os demais. Eu sei que você está sentindo, deixa eu te contar um segredinho. Por fora eu sou louco, mas por dentro, mas por dentro. Você já se sentiu sem sentido, tão confuso e obscuro por dentro. Mas tudo bem, sei diferente, porque eu sou também, sou também, sou também, sou também. Você já se sentiu desprezado, fora dos padrões do corpo errado. Mas tudo bem, sei diferente, porque eu sou também, sou também, sou também, sou também. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!